O combo que eu comprei, ela bebeu sozinha, agora vai ter que me dar Dei uma moto pra ela, perdeu os polícia, essa porra vai ter que me dar Colocou silicone, buchectomia, pro resto da vida ela vai me dar Não é machismo, mas ela não vai ter como me pagar Vai, 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 vai ter que me dar Desce, desce e depois cai, senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai, senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai, senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que imitar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que imitar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai O combo que eu comprei, ela bebeu sozinha Agora vai ter que me dar Dei uma moto pra ela, perdeu os polícia Essa porra vai ter que me dar Colocou silicone, buchectomia Pro resto da vida ela vai me dar Dá machismo, mas ela não vai ter como me pagar Vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar, desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar, desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai E aí está de funk, chama que tá até no fio Tchau